Querida, eu quero te dizer Eu toda minha vida Entreguei a você Preciso vibrar O que eu lhe fiz Querida, perdoa Querida, não Oh, querida, relembre Os momentos tão felizes E juntinhos passando Sobre a luz do ar Diga o menor, meu bem E de mim não tem mais rancor Pra que eu posso esquecer Tudo mil amargo O que eu posso esquecer Tudo mil amargo Tchau, tchau, tchau Música Oh querida, lembre-se que os momentos tão felizes Que jantinhos quais são, sobre a luz do ar Digo o menor, meu bem, que de mim não tem mais rancor Pra que eu possa esquecer, tudo meu amargo 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 Música